E aí amigos, eu sou o Botão, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Ivo no canal Estou aqui de volta com o Riri Pernão, que inclusive no último vídeo Caso vocês não tenham assistido, eu adotei aquele filho meu e vocês estavam até comentando Que algumas pessoas pegaram ele no pulo com outras pessoas, tirando foto Ou seja, será que meu filho tá me traindo? Se eu pegar aquela criança, eu dou tanto murro nele E vamos começar aqui com Daily Spin, bora ver se eu vou conseguir algum bônus aqui Vamos aqui, Lili Clique pra rodar, vamos aí, vem pelo menos uns um milhão, sei lá, alguma... Ixi, eu acho que foi pouca coisa Nossa, eu ganhei 30 créditos e nada, era a mesma coisa, era melhor eu ter me dado nada Já não bastasse aquela bomba da roleta, que é a bomba do Avak Life, agora tem a bomba da roleta no Ivo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pode ter uma tal de Melanie falando assim, Riri, que roupa podre, mulher, decadência Tu já foi mais bonita Deixa eu dar uma olhadinha no perfil dessa Melanie, que tá se achando Bora ver se ela pelo menos tem o quê? Direito de tá falando mal da Riri Perna Ah, pelo amor de Deus, né? Olha essa boneca toda esquisita, toda estranha, as pernas maior que o corpo, tudo esquisito aqui Não, que ainda quer me chamar de feia e ainda mais essa roupa toda feia Parece que o shortinho dela tá rasgando ali do lado, olha que coisa horrível Ainda quer ficar falando mal da Riri Perna, pelo amor de Deus Primeiro tu tem que tá vestindo algo bonito pra depois falar mal, né querida? Ah, já jantei, já cheguei jantando Ah, mas a pessoa tá toda feia, toda esculhambada e ainda quer ficar falando mal da minha roupa, pelo amor de Deus Ah, e essa pessoa aqui, ela me mandou parabéns e me mandou vários presentinhos Ah, eu acabei de ver que é o símbolo do presentinho, ó Ah, e essa pessoa aqui mandou vários presentinhos, ó E batatamos seus vídeos Olha que chique, menina, olha como carrega, que caraca, que da hora E olha o vestidinho, não é? Que é bonito, gente, é bem do bonitinho o vestido dela Ai, eu achei tudo e é uma loja, ó Olha a loja dessa Jenny Kiss, ela é literalmente uma loja, é um urso na verdade Mas olha, ela é tier 10, top seller Cara, ela é tudo de bom e de melhor, eu adorei Ainda me veio um presentinho, eu amei os mimos Olha, ela também me veio uma coisa chamada 10 poses, pera, isso aqui dá pra carregar? Ah, ó, pra dar pose, pra dar o close na foto, ó lá Ó, tchau, uma coisa mais modelo, ó lá, pronto, mais modela Ai, gente, olha essa aqui, nossa, isso aqui é muito modela Ai, olha assim, ai, por favor, eu quero um drink Mulher maravilha, e o último, ai, uma coisa nessa, isso é muito fofa, cara Eu amei, gente Ai, eu amei os presentinhos de aniversário Eu já não tinha esse vídeo, tinha esse vídeo, não sei Ou é um vestido muito caro, meu Deus, o tamanho da bunda da Rita, não? Gente, eu tenho que arrumar isso, a bunda da Riri tá muito esquisita Mas eu amo bundão assim Tem que ser o quê? Não era Riri, perna, é Riri Popozão Vamos mudar o nome da Riri desse jeito Ai, você estava até falando que a mão da Riri tá muito grande Que eu tenho que usar lá o coisa, eu vou tentar usar hoje isso Olha, ela também me veio um cabelo, gente Olha esse cabelo, que lindo Cara, é um cabelo bem do bonito, não é? Eu gostei E ele é bem volumoso, assim, o problema é que eu tô com os peitos muito grandes Olha como tá isso aqui, tá esquisito Gente, eu tô tudo grande, é cabelo grande, peito grande, bunda grande Eu tô toda esquisita Olha o vestido, cara, eu amo vestido vermelho Que tipo assim, não tem como ficar ruim Eu achei, sei lá, parecido com biquíni É, mas eu achei bonito Ó, ela também me viu um sexy avatar animated Bora ver qual... Ah, peraí, ó, dá pra gente piscar, ó A gente fica piscando, ó E dá tchauzinho, é isso? Nossa, a mão da Riri realmente tá muito grande Olha o tamanho da mão e a mão também tá da cor errada da pé Gente, tá muito estranho Gente, cara, ela também me enviou uma casa completa Mano, ela é maluca, a Janikis é maluca E olha essa casa que linda Gente, meu sonho era o quê? Era ter o quarto público Só que tem que pagar pra ter quarto público Cara, é muito da hora Será que tem lugar pra ficar beijando ou não? Eu gosto de lugar que tem lugar pra beijar Pra fazer o quê? As baixarias Olha lá, dá pra ficar como se estivesse abraçando Olha lá, que legal E tem uns quartos Será que dá pra fazer baixaria nos quartos? Deixa eu dar uma olhada Ah, dá pra beijar mesmo, olha lá Ui Ai, gente, eu já quero levar o crush aqui pra ficar Mas eu posso trazer as pessoas pro meu quarto, né? Já que eu tenho esse quarto Eu posso chamar as pessoas pra ele Tem lugar pra fazer baixaria? Eu já amo Eu gosto é da baixaria da safadeza Olha, ela também me enviou essa coisa aqui Top short jeans Que é uma coisa o quê? Meio funk Ai, eu simplesmente também amei Cara, gente, eu tô incrédulo com o tamanho da bunda da Riri Pernão Gente, isso aqui tá muito grande Tá muito esquisito Mas tá legal E foi isso Ela mandou depois Parabéns, meu bem Tudo de bom Viu meu batata Me manda Que batata no meu coração? Oi, esse tal de Jonas Salve, princesa Te achei muito gata Tava afim de viver um romance criminoso comigo Assim que estiver disponível Vamos marcar isso aí qualquer hora Ele é um restaurante Balada Sei lá, da sua escolha Podemos também Algumas funs especiais Será que ele é safadinho? Deixa eu ver se ele é bonito Ó, aqui tá falando que ele tem 21 anos Ai, o Jonas é bem do bonitinho Ai, podemos marcar esse rolê sim Quando eu tiver um, me manda um oi Ai, eu não vou perder uma oportunidade de gadar, né? Aqui é a fofoca A Camila falou assim Aqui, teu filho tem outra mãe Ele postou uma foto com uma mulher E ela comentou Pois é, hoje que eu vou matar meu próprio filho Ele tá me traindo assim, cara Só é das coisas que ele vai contar o tamanho, é? Ah, esse menino aqui Ele tava naquele dia que eu tava adotando o meu filho Gente, que susto, eu achei que era baixaria Ele tá falando tudo bom Ah, e aqui é a mensagem do meu filho Deixa eu dar uma olhada aqui Do meu filho, ele tá me traindo É como eu vejo as postagens dele Ó, ele nenenzinho Tá, ele bebê Nada de demais Ele bebê de novo Ele bebê Ele tá com o banheirão O que que meu filho tá fazendo no banheirão? O que que é isso? Gente, o que que tá acontecendo? Meu filho tava no banheirão Gente, meu filho é gay demais Meu Deus Não foi esse que a mamãe ensinou pra... Meu Deus Que que é isso? Olha, ele tava na gay garagem Gente, eu tô passada Meu filho é muito gay Olha isso aqui, gente É outra mulher Quem é essa mulher? Quem é essa vagabunda? Meu príncipe da mamãe Uma tal de rubi Ah, é? Foi, ó Tá me trocando, filho? Feiosa Ai, quem é essa rubi Que eu já vou bater nela Vai roubar meu filho? É vagabunda Ah, pois vai ter rivalidade feminina Você vai ter rivalidade... Olha, tem 27 anos Pois eu tenho um 28, né? Eu ia falar a minha idade real Porque vocês sabem que eu fiz aniversário Mas eu fiz 18 Ai, pior que ela é bonita Mas eu vou xingar ela Eu comentei nas fotos dela Assim, feia, horrorosa Ela já é de filho Ai, gente Eu tô fazendo hate Eu não tô fazendo hate, não Ai, eu acho que é isso Nossa, ninguém me deu um presentinho Aqui no Ivo, cara Bom dia de aniversário Ninguém mandou um presentinho pra mim, gente Que tristeza Eu achei que eu ia receber vários presentinhos Ai, depois eu queria gravar um vídeo Aqui no Ivo Aceitando solicitações de amigos Eu entro aqui Vejo o perfil da pessoa Vê se ela merece ser adicionada Então se vocês quiserem que eu grave esse vídeo de Ivo aqui Aliás, se vocês quiserem mais vídeos de Ivo do canal E se eu gostei aí embaixo Não se esqueça de se inscrever pra estar recebendo mais vídeos Tem 40% das pessoas que me assistem que não estão inscritas Então se você curte o meu conteúdo Gosta dos meus vídeos Se inscreva aí pra estar recebendo mais vídeos E comenta aí se você quer esse vídeo De eu aceitando o pedido de vocês E eu vou julgar igual esse Rafael aqui, ó E eu não sei se eu gostaria de ter esse Rafael na minha lista de amizade Não, primeiro que a idade dele é escondido Mas será que ele é motoqueiro? Tipo, pra me levar assim na garupa Eu vou na garupa Ai, se faz Eu acho que eu vou aceitar Então se ele é motoqueiro E mais, enfim Vamos aqui pras conversações Gente, tem um quarto chamado Nora Início do Fim Que que é isso? Deixa eu ir pra esse quarto aqui Vê que que é isso Ai, gente, que legal Agora dá pra sussurrar no invo do computador Ai, só pode ser VIP Ai, que ódio Eu cheguei Gente, esse quarto aqui é meio bizarro, né? Boa noite Vou dar boa noite ali pra ver qual é a boa Ah, aqui dá pra sumir, ó As mensagens Eu tô aprendendo a usar esse vinho E vai ainda Um tal de Chablau falando Tudo bem com vocês? Boa noite, caralho Não tô acreditando Que que é isso? Tô falando Fica à vontade Deixa eu dar uma olhada aqui nesse quarto Ó, tem um tal de coiote Que, ai, que bonitinho Tudo bem com você, trango Nossa senhora, morte Ai, ele tá me pedindo amizade Eu vou aceitar Eita, menina Eu sou tua fã Me segura que eu tô passando mal E eu falei assim Como se a dona morte tá aqui? Que medo Ai, gente, eu tenho medo da dona morte Eu vou ter que casar com ela, será? Ou é aqui a dona É ela a dona morte Gente, a morte Meu Deus Que medo Se eu conseguisse sussurrar Eu ia falar pra dona morte matar meu filho Olha, não se preocupe, criança Estou descansando Eu tenho um trabalho pra você, senhora morte Uma menina tentou roubar meu filho Bora ver o que a dona morte vai falar pra mim, né? Eu espero que ela se vinga Eu quero vingança Porque esse povo pediu dois real emprestado Eu tô sem um centavo Tenho uns cinquenta Gente, essa situação tá tão difícil assim De pedir emprestado dois real Do real não compra, sei lá Nem uma coca Ela falou Um interessante Com o time mais O nome dela é Ruby Eu tenho um filho chamado Caio Fof E a gente tinha feito a adoção E tudo mais E quando vi Ela estava tirando foto com ele Chamando ele de príncipe da mamãe Ai, dona morte Por favor Se vinga, dona morte É muita dor Pra uma mulher só Ai, gente Eu já quero namorar a dona Pera aí Eu vou adicionar a dona morte, né? Eita, meu Por que eu dei zoom nos peitos dela? Eu era pra ter feito isso Eu tô um pouco assustado Pera aí que eu vou adicionar de amiga Quanto a dona morte decidiu O que que faz Ai, o chá blue aqui, gente Que bonitinho A senhora morte falou O pior é quando alguém roubou o amor De uma outra pessoa Ainda dizia ser sua amiga Ué Tá tudo bem com você, senhora morte Por acaso alguma amiga roubou o seu namorado? Eu tô achando que foi bem específico O que ela disse Ela é senhora morte Porque ela não vai lá e mata a amiga dela A amiga Talarica E tá, Larica morre cedo Eita, mas o povo é tudo grande, gente Que por... Ô, Coringa Gente, o Coringa É meu sonho ser Arlequina Coringa, eu posso ser sua Arlequina? Ai, gente Eu quero ser a Arlequina do Coringa Olha lá Ai, a senhora morte tá apertando com a Rubi Sei lá, com a Rubi Eu sei lá o sobrenome dela A Rubi ladra de filho, ué Eu quero sair desse quarto Porque eu tô com medo da senhora morte Que ela tá mais triste Vai que ela quer me levar também Eu quero ir pra baixaria Mas eu tenho uns quartos hoje Igreja abandonada Que medo Eu quero ir Cadê os hotéis? Ai, é que a Aleru Eu achei um hotel para a gente ir Eita, o menino já falou assim Mentira Riri Essa tal de Bibi Bibi Ela tá do meu lado, por acaso? Olha, Bibi Amiga, cadê seu filho? Acredita que roubaram o meu filho Uma tal de Rubi Ai, eu tô espalhando pra todo mundo Que essa Rubi tá roubando o meu filho Gostei da Bibi Gostei dela Mas o que ela tá fazendo acordada agora Que já é quase meia-noite? Ó, pra provar pra vocês Que eu tô gravando esse vídeo Que quase meia-noite Eita, vai fazer as conversas Tem os meninos bem do bonitinho ali O menino com camisinha do Flamengo Ai, ele tem um ratinho Que bonitinho E veio procurar o filho no motel Nossa, a menina me lacrou agora Nossa, que esse menino aqui Que tem um abdômen Ai, que menino bonitinho Eu me interessei mais pela foto dele Viu? Que tesão de homem Aí mandou mensagenzinha Ele perguntou pra ele Se é ele naquela foto Eu pedi o Instagram Pra eu saborear Hoje o dia inteiro Que sabor Sou sim Todo mundo pergunta isso Tenho 19 anos Sou professor de boxe e muay thai Então esse é o resultado Mentira Só acredito vendo Tu tem Insta? Ai, eu vou pegar o Insta para mim Posso te mostrar muito Meu Deus Infelizmente eu vou tendo que terminar esse vídeo por aqui Que pena, né pessoal? Então eu espero vocês no próximo vídeo Se vocês querem o desenrolar dessa história Deixem muitos gostos E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Pra tá recebendo esse vídeo Me sigam nas minhas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o batata Ficar famosinho